Oi ôiê, rapaziadinha, quem tá falando isso é o mesmo DJL do Limão Trazendo aí pra você 10 mais 2 minutinhos do Complexo Então me segue lá no Twitter, me segue lá no Insta DJL do Limão, oficial, entendeu? Pouco papo e muito ritmo do Complexo, entendeu tropinha? É isso aí, em breve tô de volta trazendo mais couro pra você Entendeu tropa? É, é, o DJ GL do Morro do Limão 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 No complexo No complexo Complexo do limão E joga a boceta por cima da vara Vem pra escolinha aqui do complexo Joga a boceta por cima da vara Vem pro complexo do limão Então, nota 10 pra você Nota 10 pra você menina Nota 10 pra você que sentou na picada No complexo do limão Nota 10 pra você Nota 10 pra você Que sentou na picada Criar que tá de tigeli Que te chama, vem pra cá Vem sem calcinha Vem fute, vem fute Então, na base de tigeli Que te chama, vem pra cá Vem sem calcinha Vem fute, vem fute Então vem na base de tigeli Vem pro complexo do limão Então, nota 10 pra você Nota, nota 10 pra você Que sentou na picada Criar que tá rico Dota 10 pra você Dota 10 pra você Dota, nota 10 pra você Que sentou na picada Criar que tá rico Do complexo do limão Do complexo do limão Do complexo do limão Do complexo do limão No morro do limão, minha mulher gostou Contra de DGL, pode ser um bozinho Piqueza do limão, pode ser um bocadinho Piqueza do limão, acho que é fudendo o carro Mas comina do papel, no baile é do limão Gelli come tua xereca Vai me encerrar, com o que de rajadão É piranha, tá com bucetão Hoje que tu pode, com uma tropa do peça Então não vi aqui, isso eu vou bora Quando eu lembro a beleza, só daqui é black É foa, bacóia, dentro da base ela não tem vergonha Ele maceta ela, do jeitinho que ela gosta Os criadas, chá de pecado, todo dia Ela tá de avô, porque é fudendo Então vem fudendo, não te come com emoção Hoje tu conhece a suíte do limão Então vem fudendo, não te come você é gê Hoje tu conhece a suíte do limão Esse é o Lucas famosinho, trem louco da internet Eu sou uma mina marrenta Onde eu passo, paro tudo Não vem com papo ingostoso Porque aqui eu jogo suíte Eu sou uma mina marrenta Onde eu passo, paro tudo Não vem com papo ingostoso Porque aqui eu jogo suíte A mulher é um criancinha Então não vem de mimimi O que gostoso comigo é conversar pra boi dormir No contexto, quero plantar Olha quem me come No contexto, vem me descer Vem me faz um peixe No contexto, vem de cabo frio No contexto, vem de cabo frio No contexto, vem de cabo frio Vem me faz um peixe No contexto, tá na minha cara Puxando no meu cabelo Da sequência de boicada No contexto, vem de cabo frio 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 É o TJL do Morro do Limão Piranha fica de quatro, para e faz a posição O sarra na tua tcheca com o kit rajadão Vem aqui pro limão, se envolver com os pitbull Sentar na minha pica firme, cachorra da zona Então não pode se envolver, ninguém se apaixona O futebol é pretado, nome não gosta de namorar Só tudo que nós é envolvido, não toma pistola Não pode ter um pentão, e botar o piranha joga E troca tiro, noite e dia, vem de loucada preta Tira pistola, tira o do corte, come o buzeta O TJL vai passar, com Deus o que não trepa Vai, tudo come xereca, com Deus o que não trepa Toma na xota, toma na xota, toma na xota Toma na xota, toma na xota No complex, no limão No complex, no limão DJ L no limão, vem com o ar e do momento, no complexo do limão O ar e do limão, do limão, do limão, do limão Do limão, do complexo, complexo, complexo Do limão, no complexo, complexo, complexo Mas o CPX não te pega firme, te patrocina, te banca Gelli que é crime, com as tuas amigas, elas pedem o vídeo de lança E tô tomando, toma devagar, tô tomando, toma devagar Mas o CPX não te pega firme, te patrocina, te banca Quando eu vejo o Gelli, balão na mão Com minha postura, vou descer até o chão Quando eu vejo o Gelli, balão na mão Com minha postura, vou descer até o chão Então ela gosta de várias opções, mas hoje eu deixo escolher a tua condição Tu quer bandido, tu quer mais de novo, você quer ser tão gostoso pra ladrão Tu quer o GL, tu quer o Surtado, tu quer o WL, tu quer uma vaidão Tu quer o Marulho, tu quer o Superfino, tu quer o Da Brasília, tu quer uma vaidão Tu quer o DG, tu quer o Cirizinho, tu quer o Pcg, tu quer uma vaidão Tu quer dar mulher, tu quer o Muvik ou tu quer uma vaidão Diz aí, no vida, escolha a emoção Tu quer bandido, tu quer o Maginal Tu quer bandido, tu quer o Maginal Tu quer bandido, tu quer o Maginal Você quer sentar gostoso pra ladrão Tu quer bandido, tu quer o Maginal Tu quer bandido, tu quer o Maginal Você quer sentar gostoso pra ladrão Tu quer bandido, tu quer o Maginal Tu quer bandido, tu quer o Maginal Você quer sentar gostoso pra ladrão Tu quer bandido, tu quer o Maginal Tu quer bandido, tu quer o Maginal Eu te pego a soca firme, fico cheia de tesão Eu te pego a soca firme, fico cheia de tesão Essa novinha tão acelerada, diz que a mocinha mas já tão fudendo No TikTok ficaram famosa, só que o pai dela não tá entendendo É que o resto tá monitorando, se ele te pega ele joga lá dentro Mas o melhor é que a novinha gosta de ficar conganadinha Elas gostam que bate, elas gostam que chica Elas gostam que pega firme, se batata e mete a vida O brinquedo vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 É o piquezinho, o limão Eu tô de feta excitada quando vem dele assim Meu corpo é joar nas costas, faz tanto de limão Vem piranha pro limão, vem piranha pro limão É o piquezinho, o de engelha do limão Bem forte, 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 bem forte Vai dá pra trocar aqui do limão A vinha do limão chegou duas horas Vai, vai, toma na chá da minha irmã, chegou a tua hora Vai, vai, toma na chá Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma na chá Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, 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 toma na chá Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma na chá Esse é o Lucas Famosu, treino louco da internet Dos menor da boca, vou jogar mexota Dropa, dropa do limão Dropa do limão Dos menor da boca, vou jogar mexota 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 Dos menor da boca, vou atrapalhar O teu plantão, vamos no perco de trás Pra tu fuder meu busito O meu plantão, vamos no perco de trás Pra tu fuder meu busito O meu plantão, vamos no perco de trás Pra tu fuder meu busito O meu plantão, vem do limão E você tá bem no sigilo O meu plantão, o seu x do limão E você tá bem gostoso Dropa, dropa do limão Eu jogo meu busito a um suco O copo vai me encerrar Com o kit do limão O papo foi dado Tu abraçou o papo A tropa do limão tá te esperando no bar O meu jô pirato do limão Vou sentar bem no sigilo O meu plantão, o meu jô tá bem gostoso Aquele onde eu compro, tu pode escolher Com quem tu quer fuder O código consultado O tipo da tropa do CV O código do VN O tipo da tropa do CV O código do CX O tipo da tropa do CV O código do pirato O tipo da tropa do CV O código do L O tipo da tropa do CV O tipo da tropa do CV Tchau, tchau.